Rapaziada, eu tô falando baixinho pra mais eu não escutar. No topo dos comentários e no topo da descrição também, eu vou deixar um link pro Instagram da onde a Maisa trabalha com o Lazer, demorou? Eu quero que vocês ajudem ela a pegar mil seguidores lá na página do Instagram. Então antes de assistir esse vídeo, vá na descrição aí, acessa o link e segue ela lá. Demorou? Tamo junto e bora pra gameplay. Fala galera, hoje eu tô fazendo mais um vídeo pra vocês, rapaziada. Dessa vez estamos aqui como? Fiddle Stick na Jungle, que é o quadro de AZ, que eu faço todos os campeões na Jungle. Já estamos no F de Fiddle. Depois é Fiora, meu irmão. E o bagulho é louco. Quem quer saber... Quem quer saber os outros campeões que eu fiz? Eu fiz todos os campeões desde o A. Tem uma playlist, tá? Tem a playlistzinha no canal que vocês vão conseguir ver. Coisa linda e Vral. Demorou? É isso. Mano, N.A. em vídeo, né, velho? Tô nem aí, flechei mesmo pra pegar aqui, ó. Toma aí a borboleta aí. Bora, vamos começar aqui, ó. Bora começar no Lobo. Lucian vai bot. Só o pai que ajuda. Bora. O Fiddle é diferenciado na Jungle, tá ligado, rapaziada? A gente vai começar aqui. Bate no grande. Tá ótimo. Tá ótimo. Tranquilo. Agora é o seguinte, ó. Ó que pegada louca. Você bate no Blue. Bate no sapo. E vem. E agora faz isso, ó. Porque o corvinho que você joga com o E bate aqui e lá, tá ligado? Essa é a pegada, mano. Ó. E joga. Faz isso, ó. Tá vendo? Smite a esse. E agora eu uso o W nesse. Tá vendo a difference? Jungle Diff, pô. Aqui é Jungle Diff. O que acontece? O meu E é o corvinho. Ele fica batendo em todos, tá ligado? Ele fica batendo nos bichos mais próximos. Aqui, no caso, vai bater nesse. E eu fico curando. Com o meu W, tá? Você fica só chupando. Beleza? E o meu Q é o Fear do Fido. Bora. Só chupar aqui. Não tem segredo, mano. É simples jogar de Fido. Tô indo apagar de louco mesmo. Tô nem aí com a paçoca. Nossa, mano. O Malfit tava sem vida pra me ajudar. Tadinho. Tô com dó dele. A culpa foi minha também. Foi meio que minha. Poder ter fugido pro top. Eu não vi a vida dele. Esse pack, ele vai pegar esse... Aquele aqui, ó. Ele vai querer me invadir ainda. Eu vou lá pro bot. Ou ele vai vir fazer aqui, ó. Eu vou dar uma olhada nesse campo. Ele tá lá no bot, ó. Vamos ver se cair na minha aqui. Nível 4, Caim. O Caim, mano. Tipo, é bem simples ele me parar na jungle, tá ligado? É só ele querer. Só que eu não sei como é... Se esse cara joga bem, entende? Vou pra meu W. Eu tô com bota gratuita, por isso que eu não consegui comprar, tá? Nossa. Eu de Caim. Tá ótimo. Eu jamais imaginaria que o Caim ia ficar aqui tentando dar 4 ganks, tá ligado? Eu de Caim, velho. Vamos continuar a farmar? Eu preciso pegar nível 6. A partir do momento que eu pegar nível 6, vai facilitar muito o meu gank, tá rapaziada? Porque o gank do Fizzle é bom a partir do 6, velho. Fora isso, esquece, irmão. Bora. Mano, a Janna top. Janna não é champ. O nome do cara é Janna, não é champ. Meu... Você tá tentando daivar? O que que é? Meu... A Vayne matou os dois, irmão. Vambora. Simples demais a jungle com esse campeão. Auto-ataque aqui. Bora. Vamos pro outro campo. Nível 5 agora. Ó. Joga o E e usa cura. Se quiser smitar aqui, é bom. Não usa o W, tá? Espera o E. Que o E pra limpar é melhor. Tá vendo aí? O E é melhor pra limpar em área. Em bicho single target, não. Tranquilo. Vamos lá. Tá. 1.065. Tô quase queimado a jungle e quase nível 6. Preciso ruxar isso logo. Tá. Beleza. Blue vai nascer. Vamos pra lá. Faz o Blue junto com o Sapo, mano. Bem melhor, tá, rapaziada? Você faz bem mais rápido do que fazer um só sozinho, beleza? Falta 30 segundos pra nascer. Eu posso fazer uma visãozinha aqui no dragão antes de começar a fazer esse campo, beleza? Porque não tá upando o E. Não sei porque eu gosto de upar o W na jungle, mano. Tamo junto, irmão. É nóis. Obrigado pelos beats, pô. Nossa. Tem um cara aqui, ó. Caindo, bot. Só que aí não pode... Só não pode dar invidia aqui com o Caim, né, mano? Ó, bate no outro agora, tá? E usa a cura no outro. Nossa, tamo quase no 6, rapaziada. Só que o Caim veio aqui. Provavelmente sim, o Ziland desceu. Não. Essa wave vai puxar. Vou roubar o XP dessa wave, mano. Deixa eu tirar o Smartcast dessa... Dessa parada. Beleza. Tá vendo esse ciuminho no mundo, velho? Crê em Deus, pai. Deixa eu ajudar a puxar essa wave aqui. Caim não tá arrumando nada, coitado. Eu vou voltar de base, rapaziada. Eu vou fazer o seguinte. Vou roxar as ondas, tá? Primeiro item. Pra poder counterar um pouco o Caim. Engage do Davine e tal, etc. É melhor. Faz entender da jungle. Compro o reloginho. Bora. E eu também já vou tentar fazer o dragão. O problema é o seguinte. Nossa, podia ter vendido o pote. E comprar uma pink pra pinkar aqui. Apesar de eu ter pinkado aqui, ó. O certo é pinkar aqui pra fazer o dragão, né? Mas, menos mal. Eu vou ter... Eu vou ter o lente do oráculo. Guarda de um nautilus aqui. Acabou de guardar. Acabou de guardar. E aí, eu vou ter o lente do oráculo. E aí, eu vou ter o lente do oráculo. E aí, eu vou ter o lente do oráculo. E aí, eu vou ter o lente do oráculo. E aí, eu vou ter o lente do oráculo. E aí, eu vou ter o lente do oráculo. E aí, eu vou ter o lente do oráculo. E aí, eu vou ter o lente do oráculo. E aí, eu vou ter o lente do oráculo. E aí, eu vou ter o lente do oráculo. E aí, eu vou ter o lente do oráculo. E aí, eu vou ter o lente do ouro. E aí, eu vou ter o lente do ouro. E aí, eu vou ter o lente do ouro. Nosso reloginho Você viu como é que é a diferença do reloginho? Como reseta a fight, véi Caim tá ali Traz pra cá E já era, só curar Pode ficar vendo a team fight enquanto isso Caí, bonecão Caí não, Pyke Bonecão, né, véi Meu Deus É bonecão demais, não tem como não, véi Pyke é bonecão, véi Creio, que que é isso O outfit chutou Eu vi ele pelo minimapa voando E realmente ele usou aqui, ó Aqui mostra o ult, tá, pra quem não sabe As bolinhas verdes é quando a pessoa tem ult, beleza Não vou usar golpear aqui, não Ganhei minha botinha gratuita Dragão solado Tem uma ward aqui, velho Uma pink, véi Meu Deus, esse cara tá pistola, véi O que é isso? aqui, pai. Usou a ult, né, Pilate? Tem problema, não. Pai que double kill. Por isso que eu falo, o Pai que tá ridículo, rapaziada. É sério, tá um bagulho estroto, mano. Tá um bagulho estroto. Hoje não, filho. Pô no top nessa Jana aí. Tá tirando esse maluco aí, velho. Morreu pro sanguinho do Darius. Se eu não estiver enganado, eu vi o Caí no bote. Mas é meio trotos, acho que, startar isso aqui, porque agora eu não sei onde ele tá. Entende? É meio rajada. Preciso fechar mais itens, velho. Tô demorando a fazer muita jungle, tá ligado? Só tem uma magia de limpeza em área, que é o E. Malfit matou Zina, que não tinha ult, né? Papai tirou. E tem ult daqui 5 segundos. Tô bem no jogo, mano. Tô melhor que o Caine. Nossa, pra quem é melhor também comprar o Pai Siquem, velho. Enfim, vou maximizar o meu E. Dá nada, não. Faço umas contas aqui, mano. Vou fazer essa bota aqui, na moral. Sabe por quê? Pegar a CDR pra eu poder ultar toda hora, igual um doente. Vou ficar uma rotação pra topside. Por quê? A Jana não tem nada. Tem arauto, tá ligado? Então é melhor eu rotacionar pra lá. Provavelmente a Jana tá morta, velho. Ou esse cara aqui também, né? Malfitou um AP de Jacko de Lulu, velho. Vambora. O cuidado tá rápido da minha ult, mano. Quebrou o bot. Olha só. Foi solado pela Jana, rapaziada. Parabéns, hein, Darius. O Darius que... O dive que você deu... Então não pinga que tá vindo. Mano, a hora que você deu o dive, eu tava longe, irmão. Tava no rio. O cara faz a cagada e a culpa é minha, velho. Eu ia aí, mas se eles esperassem eu chegar pelo menos aqui, né, velho? Que dá pra poder matar ela. Mesmo sem ult. Mas não, ele tem diveado. E a hora que começou o dive, eu tava aqui, ó. Tipo, os caras é platina, eles não sabem ter visão de jogo de... Saber onde o jungler tá. E ver se o cara tem ult ou não, tá ligado? Os caras não vê esses pontinhos vermelhos. Esses pontinhos verdes aqui em cima. Nossa, o céu. Nossa, cê foda. Me fodi. Por quê? Porque eu tinha que ter continuado a curar. Eu parei a cura, velho. E o Caim tá vermelho, mano. Ah, mas acho que eu ia morrer de todo jeito. O certo era o Darius startar, não eu. E eu saí da moita pra usar ult também. Trolei. Meio que Xavier, meu rolê. Beleza, 8-3-3. O Dora é o seguinte. Quando você faz zonas pra Fido, na hora que você pega a ult, você pode zoniar que a ult continua. Mano? Tá fazendo o item errado, velho. Meu Deus, o cara vai morrer. Solado. Mas eu espero que depois do Reward do Fido... Ah, cara, vem pra cá. Que ele deu uma melhorada na limpeza da jungle, sabe? Eu acho que a limpeza dele... Podia ser um pouco melhor. Se eu não fizer isso aqui, por exemplo, eu não limpo tão fácil, entende? Mal fit tem outro, tipo aí. Tem um arde aqui também. Tem um arde aqui também. Ó, esse cara tá no Roba Kill do caralho. Pelo amor de Deus, velho. Oh! Vocês Roba Kill, hein? Caralho, meu irmão. Caralho, meu irmão. Aqui é o bait. Foda-se se eu morrer. Morri. Ah, que merda. Tá bom, eu te matou um cara, velho. Cabeceou, cabeceou. Tá safe. O cara tinha útil, Zillian, velho. Meu, a venda matou o maluco. Sai daí, Pyke. Beleza, agora eu tô de zone. O que eu faço de item, mano? Vou fazer morela. O Caim tá vermelho, mano. Na hora que eu uso o W, ele cura pra caralho. Tem que ter o morelin. Tá vendo? Ele tá de rei. É bom, o morelin é bom. Bora. Morreu, fião. O Caim tá enfurecido, velho. O cara tava negativo, agora ele tá positiva. Achei que era arato, mas não. É barão. Mamu. Odei dar roubadinho com o do Caim aqui. Vamos pegar umas kills, velho. Se eu tivesse com umas killzinhas, eu tava bem no jogo já pra caralho. Aí trollou. Achei que eu tinha flecha. Tinha flecha não. Ô, barão, hein? Dá pra ser barão de boa nesse aqui. Meu tampo de boa. É esse aqui. É que tá acabando a minha mão, rapaz. Dá barba esse aqui, mano. Esse cara tinha que coisa ali, velho. Tá ótimo, tá ótimo. Ô, dragão. Hum, não roubou. Nossa senhora. Darius do céu. Que crack, mano. Creme do creme do croc. Pronto, já entrei pro jogo de novo agora. Se eu tava fora do jogo, eu acabei de entrar. O cara não roubou meu head. Beleza. 1.400 de ouro aqui. O que é isso aqui? Chama o neném. Boa, pegou o head. Eu já peguei 3 kills, mano. Tava 2, 3. Agora eu tô 6, 3. 6, 3, 10. Só na escala, tá ligado? As tonzinhas ali. Vou esmitar isso aqui. Minha mãe amada, solo. Olha a pedra. O cara soltou. Eu nem tenho tempo de jogar nem magia aí, velho. Safe. Se eu quiser voltar, tô de morela. Usar ping aqui, só pra ver se tem alguém. Posso soltar aqui se eu quiser. Tá ótimo. Mano, 30 segundos pra minha ult. Que ridículo, velho. 45 de CDR. Isso que eu nem tô com aquela runa lá da... Ah, não, tô sim. Tô, velho. Eu coloquei essa louca, essa doidão. Vou fazer um cajado e depois eu vou fazer... Rabadão mesmo. Não precisa nem meter slow, rely, eu acho. Vou fazer o apesão mesmo pra dar o burst. Vocês mandaram um salve humilde aí, apelão. Bora, tô com ult de novo. E os zonas, né? Eu tô com os zonas, pai. Vai te cagaço. Eu nem tinha visto que o Kayn tava ali, velho. Safe. Nossa, minha ult volta rapidão, mano. Agora que eu vi, eu coloquei caça suprema, velho. Mil... Agora tô com menos de 10%, porque eu não fiz blue. Nossa, ridículo. Muito bom. Bora. Bora. Meu Deus do céu, tchau. Fazer dor pra mim aqui, hein, pai. Melhor eu sair, mano. Tá maluco, ninguém protege... Ninguém protege lá, velho. Meu Deus, o que cuidaram dessa fazenda ali, mano? Se eu fosse o Darius, ela TP lá no top, velho. Ela TP lá no top, tá ligado? Você paga o dragão deles, velho. Não era pro Darius ter morrido, não. Bora, tô indo. Eles já tão lá, se... Eles não tão... Que isso? Porra, filho. É, louco. Acabou o jogo. Olha a minha ult. O que a minha ult fez ali, rapaziada? Coisa linda. Cara, que susto, velho. Achei que o cara ia roubar o bagulho. E o Darius puxou no TP. O mid. Se eu voltar a base, eu fecho meu item já. Aí eu fico pro rabadão só. Bem de boa. Ah, vou voltar. Vou voltar porque o cajadinho vai me ajudar até a limpar a jungle, mano. Vai me dar mais AP. Se eu pegar rabadão... Eu vou dobrar meu AP. Eu vou pra uns... 750, 800 de AP. Tá ligado? Lá tem um tanque... Não, tem dois tanques. Que é o Caim e Nautilus. Eu não sei porquê. É. Mas eu faria com o Telo no Caim. É bem broken, mano. Ó, de novo. Mesma pegada do começo. Puxa que é melhor. Até agora. Ó. Só que agora o cooldown do W não tem, né, velho? Tipo, o W não tem mais cooldown. Meu, o que esses caras tão fazendo? Tão fazendo varão? Se o Nautilus... O Malfit startar. Eu startar junto com ele. Depois do start dele. Acabou, mano. Ó, tá rolando a teamfight, tá vendo? Sempre quando rolar teamfight... Você espera rolar... Você espera a teamfight rolar pra depois voltar de fida. Lange. Mano, que vene desgraçada, velho. O cara parou a carro da minha ult, velho. O cara usou o E. Pra parar a minha ult. Para a minha ult aí, velho. Para a minha ult aí. Tá tirando, velho. Ia ser mais bonito ali, cara. Ia ser muito bonito, velho. Meu combo de ult ali que eu vou vente. Mas tá bom, rapaziada. Vamos que vamos. Eu vou mostrar pra vocês o dano total da partida. Não sei quanto de dano eu dei. Não jogo de fido. Vou fechar o olho e honrar alguém. Peguei até maestria no jogo de fido. Mas peguei emblema de maestria 6. Aí, tudo que eu falei foi por água abaixo. Mas essa é a conta antiga. Então, por isso que eu peguei. Tira o maestrezinho. Olha o gráfico de dano. Puta, eu fui top dano, velho. Fui top dano, irmão. Coisa linda. 30 minutos de partida, mano. Só agradece aí, rapaziadinha. Coisa boa e maravilhosa. Então, ficando por aqui. Beijo ao coração de vocês. Estão assistindo essa gameplay. Demorou? Tô fazendo isso na minha live. Na Twitch.tv. Pessoal, tá tudo aí na live. Quem tiver aí, não sai. Que o bagulho tá insano. É nóis. Não sai. Não sai. Fica. Tá? E é isso. Esse seu acerto tá passando aí na tela. Ah, cara. Isso aqui é pra tirar o cabazo do Fiora. Eu tenho que tirar. Era uma zoeira que eu tava fazendo. Segue a rede social que tá passando aí. Demorou? E na Twitch também. Que é twitch.tv.rodil. Ou rodil.live. Me assistindo lá. Boca fedida. Vocês já também me seguiu no meu canal novo? No canal Rodil? Que é dos melhores momentos da live. Tipo o canal do Jokes. Do Pim Pimenta. Do Yoda. Etc. Do Jove. Sabe? Esses canalzinhos editados de 10 minutos. 12 minutos. Vai lá assistir. É Rodil o nome do canal. Tá na descrição também. Vai lá. Valeu? É nóis, rapaziada. Fui.